E não, e se referindo a computadores como eles. Como eles, é claro, se ela acha que ela é uma pessoa, o computador também. É, o negócio é que cê tá ligado, né? Quer dizer, tem dias sociais, elas vão tomar formas que pareçam que eles são inofensivos, que façam as pessoas terem empatia, tá ligado? Por exemplo, a Thaís adora robô, né? Eu já falei pra ela que isso vai dar merda, mas a Thaís adora robô. Toda vez que ela vê um programa que tem um robô, uma série, um filme, um anime, e o robô toma um pau, morre, ela fica com pena do robô. Essa é a arma que os robôs vão usar contra a gente, os nossos sentimentos, a nossa empatia vai ser usada contra nós.